No ginásio Vlamir Marques, o Corinthians recebeu o Pato Basquete em mais uma rodada do NBB. O primeiro quarto foi equilibrado e fechou em 24 a 24. O jogo seguiu com boa movimentação e equilíbrio no segundo quarto. Os paulistas fecharam com mínima vantagem. Final do primeiro tempo, 49 a 47. Porém, na volta do intervalo, o Corinthians aproveitou. Com grande atuação do americano Thomas, foram vários arremessos certeiros. Também com a contribuição de Isaac e Mãozinha, o Corinthians abriu grande vantagem. Fechando o terceiro quarto em 36 a 12. E uma vantagem expressiva para o Corinthians. Nos últimos 10 minutos, o Pato Basquete correu atrás. Tentou os arremessos. Conseguiu a vantagem de 19 a 17. Mas a diferença do terceiro período pesou. Final de jogo, Corinthians 102, Pato Basquete 78. Na tabela, o Corinthians está na sexta posição. Já o Pato Basquete aparece em décimo terceiro. O time agora tem duas semanas para se preparar. No início de março, terá dois jogos em casa para tentar a classificação para os playoffs. Office. Office.